e a tudo militantes e simpatizantes de gigantesco coligação pé e terra ranga e como e tiga hora mas e que ganham hora de cada quem um de nós assumirão responsabilidade e tiga hora de nós assumirão responsabilidade para ver como a nossa política para todo o tempo durante tantos anos de atrocidade não sei de uma eleição não é depois antes de nossa eleição não é só depois de nomeação de governo gente tem manga dela cada quem quer dizer que é gente arruma cada quem não tenta de papia notícia intriga calúnia que é zero todavia não é uma coisa de panome não acusando que uma responsável primeiro responsável número um e madem g15 a nono de abordinha de bom dinheiro de primeiro momento de contar o resultado gente está na anomalia de indes de transformar em camaleão troca um acordo de todo tipo de maneira para poder virar o resultado e que foi caso e que foi caso o governo formado ninguém diz que acaba de ganhar gente ladra 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 lhe toca a cansa na cada quinta papel tem tendência de bater governo toco no tiga na escusas clona tiga né gente que tem que tomespa animo lebe gente que tem que tomespa gringadera para belicuma soberania de país um na pulo na chão a nono capulifica no atoja lei de novo país na maçado na chão sume paliasada colombia de indes que tabin tiga ali um paliasada cristana papiado de com a gente na tiga ali a nono cari de permitimanga recusante gente tem gente estena disha um paliasos na gania campo ninguém camassa e do filho de terra para bater que é firma e papé que é que miste e sei zero nada não se gente não bate mão na mesa ele a nono contando como a nono batiba de mão na mesa de não contando como a e tiga na hora de batimão na mesa gente bina batima ali ele não tem que estar na pantalha outro para mostrar como a não armas está na outra adubi morto e uma vez ninguém que está morrendo os dias mas na chama ultimati nono conta gente para gente está tudo atento para gente estar vigilante para ver é poder se é falado de com a é na trago ou é na invertido esta é sendo ultimati para tudo gente para ver conta mas não conta povo de inebição de com a esse último esperança que não tem é não tem que escrever na lida anda esse último esperança gente que não põe na cabeça de com a não tem é um dos três pessoa que não resolver problema é problema é essa feita na nós tudo a nós tudo não tem que firmar para resolver problema a nós tudo não tem que bater mão na mesa para ver quem que miste invertece e pior filho de que não é de sal só que pode invertece a não não é de cada sucesso que o governo não disse que a gente estourmenta a gente começa a ter fome cedo a a gente tem que fazer três anos e meio três três anos e tal na poder vou furta tudo vou banja cofre de estado que é que gente escolhe a cantos atrocidades que passa ali que o ministério público tem que lanta é que lanta é que lanta é cinta a hoje é ser um marionete bom venta venta coisa é um vento nas tudo que bom venta hein bom engana um gente menos mas menos mas menos atento e que a nós a nós nós vamos ficar por enganar no poder alguma a nós não acompanhar coisas drito nós é coisas drito não raparar coisas drito nós se lhe baquinhos que miste bem da país baquinhos que a miste bem da país é histórias que bom venta venta de baile ambuadinho lila e a bala coisa antes cinco coisas tá fazendo e que as cinco coisas tá fazendo a bosque zerbola fica sempre continuado por um grupinhos de bandidos incompetentes fica na massa lei dia e noite para manhã de tarde de noite e dintes que cabeça cheia